Estão abertas 24 vagas para o mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física. Para concorrer a uma dessas vagas, é preciso ter o diploma de curso superior em Matemática, Física e Áreas Afins. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho no site www.fsm.br.prpgp, onde também você encontra o edital de seleção. O ingresso dos classificados será no segundo semestre de 2013. Felipe Laude, para a TV Campus.